CPI 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 CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito Realmente um dos trabalhos mais importantes em todo o Brasil Mas algumas dessas CPIs estão dando o que falar Principalmente o da Covid-19 lá em Brasília Muitos deputados, muitos senadores já foram convocados para prestar depoimentos Alguns empresários, políticos bastante importantes, revendedores, enfim, ainda não acabou E aqui na Assembleia Legislativa também uma das principais CPIs, o da saúde, foi colocado em prática Pouco resultado Agora, eles querem fazer duas CPIs, duas comissões parlamentares de inquérito O da pandemia e agora da asfixia A pergunta que nós estamos fazendo, principalmente aos nobres parlamentares Tá pegando fogo aqui, hein? Tá pegando fogo, bicho! Por que que grande parte das CPIs, que são muito caras, acabam em pizza, hein? Alguns deles Estamos aqui E como é de praxe do politicando Vamos atrás Dessas respostas Nossa Senhora Geralmente, o trabalhador comum, como eu, como você Nós temos que chegar antes das oito horas O tempo limite, o tempo máximo É de oito e quinze Temos que bater o nosso ponto, né? Mas muita gente fica com raiva do politicando Porque a gente tem mostrado A verdade Pelos bastidores do poder São nove horas e quinze minutos Do dia sete de julho de dois mil e vinte e um A gente olha pro plenário Rui Araújo Dos vinte e quatro deputados Nenhum deles ainda compareceu Ali num telão de presença Ah, não, 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 peraí Olha ali, olha ali, Serafim Deputado, tudo bem, deputado? Tudo bem com o senhor? Olha ali, Serafim Pelo menos, olha, Sarafa Pelo menos o primeiro Chegou Um pouquinho tarde, mas chegou Mas ali, olha No telão Estão presentes No telão, né? Abdala Fracha Cabo Maciel Fausto Júnior Faltou colocar do Serafim Mas o Serafim daqui a pouco ele vai colocar E ali, na sessão híbrida Você já brincou uma vez de congela? Agora ninguém pode se mexer Estátua Pois é, o congela ali está A deputada Nesmi Aziz Vamos lá, né? Tentar pelo menos falar com alguns que estão por aqui Aliás, comissão parlamentar de inquérito É um assunto bastante importante O que a CPI Muitas delas Acabam em pizza, hein? Tiago A questão é saber A motivação de algumas CPIs Você tentar compreender O momento político em que ela acontece Os interesses Que estão por trás de algumas investigações Para que efetivamente Haja o resultado ou não E de outra parte Muitas vezes Já se estigmatizou O resultado de uma CPI E talvez Haja a necessidade De um pouco mais de informação De divulgação Para que a população Possa compreender Os limites Que uma comissão parlamentar De inquérito tem Por exemplo Algumas pessoas acham Que uma CPI Ela tem o poder De julgar E de fazer com que uma pessoa Ela seja presa Não, ao final de uma CPI O relatório é repassado Para os órgãos De controle E aí Ministério Público Poder Judiciário É que se responsabilizam Por qualquer outra medida Que leve até Por exemplo A uma condenação E a uma prisão Agora deputado Falando sobre CPI Falando sobre CPI A gente tem muita gente Fala em pizza também Que tipo de pizza O senhor gosta Assim Em família Aquela portuguesa Calabresa Margarita De qualquer sabor De qualquer sabor Estando com a família Tudo é bom Tudo é maravilhoso Por uma parte da imprensa Da qual eu quero me solidarizar Uma parte da imprensa Que vem de Parintins Que eu soube que Inclusive Eu quero Deixar claro Eu sou a favor Do requerimento Do deputado Eu sou tão a favor Que eu sou o autor Do requerimento Que complementa também A CP do deputado Dermilson Chagas A população Conhece Cada um aqui Eu jamais vou precisar Deputado Carlinho Bessa Explicar Para a população Quem é quem Eu peço Faça um apelo Sentem E vamos Transformar Essas duas CPIs Em uma Mas em uma completa Que possa investigar tudo Que possa Dar O resultado Que a população Espera Até isso Não acontecer Eu não vou Compactuar Com uma CPI Eu não vou Compactuar Com uma CPI Que vai dar imprensa Porque é isso Que pode acontecer E o Amazonas Não merece isso As pessoas Que clamam Por justiça Não merecem Bom Já que ele tocou Na pizza Vamos tentar ouvi-lo Ver o que ele Acha dessas duas CPIs Sendo instaladas Aqui na Assembleia Legislativa O cara é polêmico Já chega Seu presidente Até Que haja A maturidade Desta casa De se nascer Uma CPI única Eu estou fora Já comunicando A senhores Que eu vou retirar Minha assinatura Muito obrigado Seu presidente Bastante polêmica Em menos de duas semanas Em Brasília Aqui Está com energia boa É verdade Graças a Deus Deus tem me dado Forças Para Poder Sempre falar a verdade Sempre falar Aquilo que o povo Espera que eu fale Eu quando fui eleito Eu acredito Que o povo No momento da eleição Nos dá uma procuração Para representá-lo Agora me diga uma coisa A gente está falando Sobre CPIs Comissão Parlamentar De Inquérito A gente está mostrando Para a população Algumas CPIs Que ficaram no passado E foram arquivadas Por que a CPI O deputado Sempre acaba em pizza A população Sempre espera Resultados fortes Resultados concretos De qualquer CPI Um inquérito Em que não Cheguem a investigados Que não chegue A prisões A população pode entender Que a investigação Não foi conduzida Da maneira correta Nós sabemos De todas as dificuldades Que nós vivemos Na CPI Da saúde da Assembleia E todo o esforço Que foi feito Por todos os membros Daquela comissão Então não é fácil Fazer uma CPI Dar certo Então é por isso Que eu tenho tomado Muito cuidado No momento Da criação De qualquer CPI E está muito claro Que existe muita dúvida Existe vaidades Uma guerra de egos Isso tem que ser deixado de fora A política Isso é uma coisa Que eu sempre vou reforçar Um dos princípios Do direito público Do direito administrativo É a impessoalidade Então você tem que deixar O seu eu de fora E você pensar somente De acordo com o que o povo merece Daquilo que o povo precisa Agora semana passada Nós colocamos no politicando O seu depoimento Lá na CPI Da Covid-19 Em Brasília E foi uma audiência Tamanha Nós vamos colocar trechos E eu pergunto Para o senhor o seguinte O senhor foi para a CPI Realmente Para falar a verdade Para falar Do que realmente Estava acontecendo Aqui no nosso estado E por que da raiva Do senador Omar Aziz Ele ficou Um pouco enfurecido Com o senhor Eu fui convocado Diferentemente de ser Convidado Que seria o correto Por ser deputado Estadual E pela minha imunidade Parlamentar Mas eu fiz questão De não retificar Isso porque a diferença É que o convocado Ele tem que Obrigatoriamente Que falar a verdade Ele faz um juramento Que fala somente a verdade E eu não tenho problema Com isso Talvez o motivo Dos ataques De toda a raiva Tenha sido justamente isso Mas eu quero aqui Alertar que o erro Não foi meu Quem cometeu o erro De me colocar lá Para falar a verdade Foram eles Em qualquer situação Eu falaria a verdade Então Mas me convocando Eu teria A certeza jurídica De ter que falar a verdade Caso contado Eu poderia ser até preso Naquele momento Inclusive foi Duvidar Duvidaram Falaram que eu ia ser preso Nada disso aconteceu O que aconteceu Foi que eu falei a verdade E lamentavelmente Isso incomodou muita gente Mas eu seguirei Meu mandato dessa forma De forma não destemida Mas de forma comprometida Com a população De fazer aquilo que é certo Porque eu acredito Que foi para isso Que eu entrei na política Agora nós tivemos A CPI da saúde A Assembleia Legislativa Em menos de 24 horas Queria colocar A CPI da pandemia Agora a CPI da asfixia E aí O que fazer nessas horas O senhor retirou A sua assinatura Eu estou retirando Até o momento Em que nós tivermos Uma CPI só Porque é impossível A Assembleia Ter duas CPIs Então é importante Que os donos Por assim dizer Das CPIs Sentem Se entendam E dessa forma A gente consiga Investigar de forma séria Porque já existe Um consenso Lindo da Assembleia Que é da necessidade Da investigação Mas também Eu tenho a minha convicção De que essa investigação Não pode dar em nada Então para isso Se houver qualquer tipo De dúvida Aquele ditado Que tudo que começa errado Já está fadado Ao fracasso Então tem que começar certo E começar certo Fazendo uma CPI completa Abordando todos os temas Pertinentes Até a pandemia E dessa forma Eu vou aguardar Essa decisão Eu não vou entrar Com o novo tipo de CPI Porque já está havendo Essa questão de vaidade De cada um Querer chamar uma CPI De sua E eu não vou entrar Nesse jogo Inclusive já dei Minha contribuição Para a Assembleia No que se refere a CPI Gostaria até De dar oportunidade Para outros colegas Para darem Sua contribuição também Se for o caso De eu ser membro Também não terá problema Mas eu não tenho Nenhum tipo de vaidade Eu sou aqui Um soldado Do povo da Amazonas A missão que me der Eu vou cumprir Agora deputado Geralmente A grande parte Da CPI Acabam em pizza E falando em pizza Qual é a pizza Que o senhor sempre gosta Gosta de pedir Para ficar junto com a família Meu amigo Você vê o meu tipo físico Você acha que eu escolho É aquela salgada Ou é doce Qualquer um Então 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 Vou fazer o seguinte Olha só Lá na Câmara Municipal De Manaus Tem um vereador Que ficou um pouco Enfurecido com a gente Que acabou saindo correndo E passou 30 minutos No banheiro Só porque eu apresentei Um projeto de lei Para ele Que realmente Talvez não cabia a ele Que 30% de desconto No rodízio de massas E carnes Para os gordinhos E para quem é flamenguista Será que Rola aqui Como é que é o projeto 30% de desconto Né Nos rodízios de massas E carnes Para quem é gordinho E é flamenguista Aí vai dar prejuízo Para as empresas Eles estão chegando Aos poucos Estão chegando Tem que trabalhar Tem que trabalhar Mas o que está pegando fogo mesmo E principalmente Existe um baixinho Que está dando o que falar É o deputado Sinésio O deputado Sinésio Diz que quer Colocar sua assinatura E vai assinar Essa nova CPI Ou melhor Essas duas novas CPIs Aqui No estado do Amazonas Veja só Aí agora O deputado Dermilson Acabou pedindo a palavra Olha o Sinésio É daqueles que É bravo É daqueles que Fala, fala, fala Fala, fala Fala Vamos falar com o companheiro A gente está falando De temas bastante importantes Sobre CPIs Uma pergunta que a população Sempre faz Por que a CPI Sempre acaba em pizza É por isso que Eu sempre tive Muito cuidado Em assinar CPI Comissão parlamentar De inquérito Muitas das vezes O parlamento Ele encaminha os órgãos De fiscação e controle E que muitas das vezes Não tem o feedback Até porque A CPI não tem O poder de polícia Ela encaminha Ela investiga E encaminha os órgãos Que possam exatamente Fazer seu papel Qual foi a CPI Que lhe deu mais dor de cabeça Aqui na Assembleia E que nunca saiu do papel Muitas vezes Nunca teve um destino final Assim Algo concreto Olha Já tiveram várias CPIs Uma delas Que inclusive Eu fiz uma crítica Muito grande Que foi a CPI Dos combustíveis Que podia na verdade Dar retorno A sociedade Teve uma expectativa Muito grande E que na verdade Não logrou o êxito Já que a grande parte Desse país no Brasil Principalmente Porque no nosso estado Acabou em pizza Qual é o sabor de pizza Que a pessoa mais gosta Para passar o final de semana Eu não como pizza Eu não gosto de pizza Eu gosto de um peixe Eu gosto de um peixe Eu gosto de um xaraqui Não tem um ômega Um ômega 3 Eu gosto Pizza não é meu prato preferido Não Agora me diz uma coisa Depois que acabar Toda essa pandemia O que o senhor vai fazer De bom aí Realmente A gente já lhe acompanhou O que o senhor É bom no gogó também Gosto de um carimbó Gosto Mas acima de tudo Eu gosto da cultura Da arte Mas sobretudo Eu gosto do direito à vida Tratando Sobre a regularização Do transporte aquaviário São mais de 2 milhões De passageiros na Amazônia Que utilizam o transporte fluvial Porque nós não temos Temos poucos aeroportos E temos poucas rodovias Poucas que tem Como a BR-319 Até hoje não foi concluída O PT deveria ter concluído No governo Lula e Dilma Então aqui Aqui Aí tem questões ambientais Independente do governo que seja Porque se eu for Se eu for elencar Eu vou dizer do Fernando Henrique Eu vou falar do governo militar Eu vou falar de todos os governos Que já passaram O governo militar Pelo menos eles abriram Bem antes Porque naquele período Não tinha uma legislação forte Pelo menos eles abriram Pensando que o Estado Amazônico Poderia sair do isolamento Claro E eu sou de acordo A Transamazônica Foi importante De interligar Como também é a questão energética De ter um sistema Nacional de integração Agora não dá Para levar um exemplo Fazer um sistema energético Levar a produção nossa Para o sistema nacional E a gente pagar A maior tarifa de energia Do país E aqui Essa foto Pelo menos é atual Deputado Essa aqui Pelo menos essa aqui Dá para ver que é uma foto atual Toda raruta tem seu dia de mingau Vai do dia Deputado Obrigado Vou levar esse Para levar um presente A disposição E assim que a gente vai Continuar trabalhando aqui A luta continua Claro A luta continua Com vitórias Às vezes A gente muitas vezes Não consegue tudo que quer Nisso É verdade Se o mundo fosse Onde só de vitórias Às vezes a gente não conquista Mas uma coisa Que não pode parar É a luta É verdade Então Deputado Obrigado Boa sorte Bom trabalho Vamos ver Que está pegando fogo ali Está chamando de mentiroso Com outro ali É sempre assim aqui Claro Aqui não é Não é uma confraria aqui não O parlamento O parlamento é o único poder Que representa 100% da sociedade O parlamento é o único poder Sonho O parlamento é o único poder Qual o nosso poder Para levar um presente Desc Lage